Vamos mais uma? Vamos mais uma? Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu carinho Eu sei namorar Eu sei pegar o morro agora Só me falta ganhar Do reino juiz Se você quer a vida, me juro O que eu quero é ser feliz Eu tenho consciência pra televisão Eu não sou audiência pra solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu carinho Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu carinho Eu sou de 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 todo mundo é meu carinho Amém. Amém.